Oi, boa noite pessoal do Youtube, esse vídeo eu tô trazendo outro vídeo bem especial de um livro que marcou a minha infância de verdade A Bíblia para Crianças, eu ganhei essa Bíblia aqui, eu nem lembro porque faz tanto tempo Mas eu lembro que eu comecei a aprender sobre a Palavra de Deus com essa Bíblia aqui E é muito boa assim pra criança, eu achei bem bacana mesmo, vou estar mostrando ela aqui pra vocês nesse vídeo É bem bacana essa Bíblia, aqui ó como vocês podem ver, bem feita Essa Bíblia aqui, ela é do ano 2000 É, como vocês podem ver aqui, ano 2000 Eu devo ter ganhado ela por volta de 2002, por aí 2001, era bem novinho Aqui ó, as crianças aqui se apresentando Essa Bíblia aqui, cara, é muito boa pra criança, muito boa mesmo Eu lembro que uma parte que eu lembro que me marcou muito, que minha mãe, ela até ficava sempre curioso pra aprender Que me chocou muito na época, foi Quer ver? Aqui a Adão e Eva Acho que tava até rasgada aqui essa parte, tanto que eu ficava olhando aqui nessa foto aqui Eu lembro muito da minha infância, essa foto Da história de Caim e Abel, né, que eu ficava assim, cabulado com essa história, porque, né, que foi desse jeito E aí minha mãe falava, né, me explicava, minha avó me explicava, mas Esse aqui é o Caim e esse aqui é o Abel E foi uma história que, assim, a primeira que me marcou muito, assim, foi essa, da Bíblia Aí depois de grande, né, entendendo melhor a palavra, vai tendo outras histórias que vai marcando, né, você também Mas essa Bíblia aqui é muito boa, assim, pra quem tá começando, assim, que é criança Ela tem uma linguagem muito boa, fácil, assim, de ser entendida Com imagens, eu... Essa Bíblia é muito top, galera Eu não sei ainda se eles fabricam hoje em dia Mas é muito boa mesmo Vamos passando aqui, vamos folheando aqui, pra vocês verem cada vez mais Isaac Olha, que bacana Aqui a gente já tá em... É, Moisés, né Moisés Jó O homem mais paciente do mundo Grande história de Jó, né, galera Vamos passando aqui Até pra quem não é criança, que quer entender, assim, melhor A palavra de uma... Maneira mais simples Eu ainda recomendo a leitura aqui dessa Bíblia É muito bacana, muito boa Vamos passando aqui Vamos passando aqui Ah, história de Sansão O cabra... O cara era forte, hein, galera O Sansão Samuel Esse aqui é o Golias, ó Aqui na Bíblia, né Davi Ó, essa história é bem conhecida aqui Principalmente pelas crianças Jonas, né Olha que passagem bonita, hein Olha que passagem bonita, hein Daniel Na cova dos leões Deus livrou ele, né E aqui a gente já entra no Novo Testamento João Batista Bom, meio que batizou Jesus, né Vamos entrando Jesus Nossa, essa foto aqui eu lembro também muito da minha infância Eu ficava... Eu ficava olhando esse cara aqui A aparência dele, assim, eu lembro até hoje É o Herodes Nossa, tem uma história engraçada do Herodes Que o irmão da minha avó Da minha avó fala que o mais velho Que é o meu tio Ele era bravo, né Com os outros irmãos E aí eles chamavam ele de Herodes Pra tirar uma onda, né Com a cara dele Só brincadeira mesmo Ó, o rei Herodes O bicho era ruim mesmo, hein Queria matar Jesus Ainda criança Os amigos de Jesus Ó, Jesus Ó, Jesus em cima da água A ovelha perdida Muito boa mesmo Muito boa Bíblia Muito boa Bíblia Vai dar pra mostrar tudo detalhadamente Mas vou mostrar o máximo que eu puder aqui É que já é Acho que aqui já é o apocalipse, galera Será? É, já é o apocalipse É, já tá falando assuntos do apocalipse Depois eu até vou Dar uma olhada com mais calma Tinha uma imagem Que eu gostava muito aqui também De Jesus com as crianças Passando aqui agora Pra gente ver Essa foto aqui eu lembro também, ó Essa aqui é uma das que eu lembro bastante Essa aqui eu lembro também Nossa Que medo, hein Queria ver se eu achava pra vocês Aquela que eu falei De Jesus com as crianças Acho que deve estar mais pra cá Aqui tá rasgado também Bem na parte dos discípulos, ó Se não dava pra mostrar todos aqui E aí Vamos lá. Aqui, galera, tive que pausar para achar bem no final já essa foto também, que eu me lembrava muito. E ela é a última, a gente caçando ela, estava aqui no final. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que Deus abençoe a todos. A todos vocês, independente de tudo. Deus abençoe cada um de vocês, que é o verso que dá. Aqui, olha. É uma linguagem fácil, galera, de Gênesis ao Apocalipse. Vamos ver aqui, 100 anos. Imprimindo Jesus no coração, ó. Bem bacana. É uma Bíblia bem bacana. Primeiro, assim, livro, assim, que eu ganhei livrinho, assim, que falasse de Deus, vou guardar para sempre. Até enquanto eu viver, eu quero estar com essa Bíblia aqui. E é muito bom. Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus. E até a próxima.